Senhor Presidente, colegas, deputados e deputadas, agradecer ao líder Bongás, aqui presente, que me concedeu a oportunidade de falar hoje em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui na Câmara de Deputados e Deputadas. Então, agradeço ao nosso líder Bongás. Senhores e senhoras deputados e deputadas e povo brasileiro, é impressionante o tamanho da crise que o Brasil vive hoje. Uma crise econômica que há muito não víamos. Uma crise quase sem precedentes. O governo Bolsonaro é um governo tão descuidado com as coisas do país que conseguiu, nesse processo de pandemia, transformar essa crise num genocídio, porque durante todo este período da pandemia ele agiu errado e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado claramente apontou os crimes que o presidente Bolsonaro e seu governo realizou durante este período. Infectologistas sérios que foram à CPI dizem que em torno de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas, caso o presidente da República não tivesse desdenhado da pandemia, chamado isso de gripezinha, e se ele não tivesse atrasado as vacinas. 400 mil mortes, aqui dizem os infectologistas, que poderia ter sido evitadas. Mas, líder Bongás, o presidente Jair Bolsonaro disse que fez isso porque ele queria recuperar a economia. Se essa era a intenção dele, outro fracasso. Porque a economia brasileira hoje, além de estagnada, tem um processo de inflação. Líder Talíria, veja bem, o Brasil com uma crise de desemprego que já chega a 14 milhões de pessoas, pessoas passando fome, líder Bongás, subindo em carroceria de caminhão para ver se acha alguma coisa para comer, pessoas nos condomínios gritando que tem quatro filhos e está passando fome. Uma crise sem precedentes que, do ponto de vista da economia, o presidente conseguiu transformar ainda numa crise de preços tão grande, do combustível e preço de energia elétrica, que afetou o preço dos alimentos. E nós temos uma inflação grande no Brasil retomando. Ora, uma recessão econômica, o Brasil não cresce, e o governo não o recuperou quando tratou a pandemia dessa forma. Pelo contrário, o jeito que ele tratou a pandemia aguçou a crise na economia. E ele consegue ainda agora ir aumentando taxa de juros, como se fosse a receita, neste momento, para fazer com que a inflação abaixe um pouco. Mas a inflação não abaixa, porque nós não estamos tendo uma crise inflacionária pelo crescimento da economia brasileira. Então, nós estamos conseguindo estagnação econômica com a crise inflacionária presente. Somando a isso o desemprego que eu já coloquei, a miséria do povo brasileiro, nós temos um caldo de cultura que nos preocupa muito aqui no Brasil. E só não temos uma crise política maior aqui, porque o centrão está segurando o governo. O governo está pendurado no centrão. E, por causa disso, arrumaram agora uma proposta de emenda constitucional de número 23. Todo mundo preocupado com a PEC 32, aquela que destrói o serviço público. Mas os servidores se mobilizaram, o povo se mobilizou, e o governo foi obrigado, e também o centrão aqui na casa, e o presidente, a desistir, pelo menos por hora, da PEC 32. Mas aí arrumou uma PEC 23. Inverteu o número. Mas a vergonha, me permitam dizer assim, deputados e deputadas, me desculpe a sinceridade. Essa PEC 23 é uma vergonha, porque ela não arranja, não arruma estrategicamente o Brasil. Até o ministro Paulo Guedes é capaz de saber disso. O que essa PEC vai arrumar, do ponto de vista de diminuir a inflação, de gerar emprego, de melhorar a vida das pessoas? Nada. Aí o governo mente, quer utilizar o pobre, dizendo que dará R$ 400,00 apenas durante o ano que vem, e terminando com o programa Bolsa Família, esse sim consistente. O que tinha que ser feito é o Brasil retomar o crescimento econômico, gerar emprego, gerar renda, ter um programa para isso, ter um programa para diminuir a inflação, controlando preços, porque não se pode deixar que a gasolina e a energia elétrica subam dessa forma para distribuir dividendos para aqueles que são acionistas da Petrobras, como fez agora recentemente. Bilhões e bilhões são distribuídos, e não há o mínimo controle inflacionário pelos preços que vão subindo, e com isso sofre o povo brasileiro. O governo, então, inventa uma PEC 23, para que ele tenha, no ano que vem, recursos para tentar ganhar a eleição, fraudando também, como a fraude eleitoral, como a mentira, acabando com o Bolsa Família, pagando R$ 400,00 apenas durante o ano, e, portanto, não enfrentando o problema da fome, nem o problema do desemprego, nem o problema inflacionário, porque esse arranjo mal feito vai gerar ainda mais problemas na economia brasileira. Esta é a vergonha desta PEC 23. E, junto com ela, vem o cano, o calote, para desestabilizar mais ainda, pessoal, a economia e a credibilidade do governo. O calote nos professores e nas professoras. Tinha que ser. Impressionante como não gosta de educação esse governo, como não gosta de professor e professoras. Um calote que desestabiliza tudo. E eu não acredito que os deputados e deputadas vão votar nesse calote, nessa desestabilização ainda maior da economia. Mas o governo inventa ainda, além do calote, um novo cálculo para burlar o que ele próprio dizia que era inegociável, que é o tal teto de gastos, esse outro absurdo. E, para burlar isso, o governo quer arrumar a Lida Evangás em torno de R$ 100 bilhões no ano que vem. Deste R$ 100 bilhões, R$ 20 bilhões para distribuir para a base, como tem sido feito na tal RP9, que é a emenda do relator. Essa emenda do relator não tem nenhuma transparência que se coloque agora no orçamento. Nós fizemos na Comissão de Trabalho e Administração Pública já algumas audiências para questionar, inclusive o ministro, Rogério Marinho, sobre o tratoraço, fatores que superfaturaram tratores, o chamado tratoraço. Perguntamos como essa emenda, essa emenda RP9, essa emenda paralela, esse orçamento paralelo. E, de fato, a gente não tem clareza de quais deputados estão sendo agraciados com essas emendas e quanto e para fazer o quê. Alguns sustos a gente toma. A votação, por exemplo, daquela cédula de papel, voto impresso, que todos esperavam a derrota do governo acachapante, ele foi derrotado, mas teve voto. Quando nós fomos ver no dia seguinte, muitos deputados receberam estranhamente emendas que não estavam previstas, pelo menos a olhos vistos, no nosso orçamento. Então, esta RP9 acaba sendo algo sem transparência que cai entre nós, deputados. Nos coloca com a desconfiança de que o Tomalá-Daká, ao invés de acabar, ampliou-se. Que o Tomalá-Daká ganhou números de bilhões. E que estes bilhões, se fomos feitos desta forma, sem transparência, precisam ser interrompidos. Amanhã, a bancada do Partido dos Trabalhadores e de quase todos os partidos da oposição, estaremos aqui aguerridos para denunciar esta RP9, esse orçamento paralelo, e para buscar derrotar a PEC 23. A PEC 23 é uma PEC que não nos dá segurança nenhuma, como eu disse, de mudanças estratégicas no Brasil, no sentido de abaixar a inflação, no sentido de fazer a economia crescer. Não, não tem estratégia. É um arranjo mal feito. É o desespero do governo. Equivale mais a um auxílio Bolsonaro, que está agora em derrocada, porque realmente a sua administração é um desastre, e um aceno para que ele tenha uma base política mantida a partir deste orçamento paralelo e de muitos bilhões e bilhões que são distribuídos, não de forma equânime, mas que são escolhidos aqueles que receberão este tipo de emenda parlamentar. Isso não pode prevalecer. Eu acho que essa Casa tem que ter uma atitude altruísta, essa Casa tem que ter uma atitude real de paralisar este processo e não aprovar essa PEC 23. Aproveito também para pedir ao nosso povo que não esqueça da PEC 32, que está na fila, porque essa desmonta o serviço público brasileiro. Bolsonaro não tem estratégia. Tem um suspiro que não vai dar certo. Abaixa a PEC.